Essas pessoas já mostraram o que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha um milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu para 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte, ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai... Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá a advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Desculpa, corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. A senhora assinou regras. Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peça a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como está ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi, sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. Por favor, as regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui. E o senhor assinou. O senhor assinou. Respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido. E o senhor está liberado. Por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi. Ele deu uns 35. O relógio parou aos 35. Eu o interrompi. aos 40 segundos. Por favor. O senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa. Tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui. Está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não. De forma... Não, eu não estou... Nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor. Foi tudo tão bom. Foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes. E essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E aí, a Polícia Federal mesmo. O senhor está... O senhor está divertido. Corta. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? 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 E aí Não, não, ele só protestou para mim. E aí Não, não, ele só protestou. Eu estou de volta aqui depois da confusão que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte. Quem? Calma, calma. Não sou eu. Quem quer? O professor do extinguisãochen. O professor do marçal do anço. Fico completamente. O professor do marçal do anço. Só para você ver comơ. Um empurro e empurra e um assessor de um candidato de quem? Duda Lima. Neste momento, nós temos que fazer... Eu estou de volta aqui, não consegui fazer o encerramento do debate, porque eu tive que paralisar o debate para excluir o candidato Pablo Marçal e reiteradamente desrespeitava as regras e na saída dele houve uma confusão e o assessor do prefeito Ricardo Nunes, candidato Ricardo Nunes, foi agredido, levou um soco no rosto, está sangrando bastante neste momento. Então, a gente lamenta profundamente, porque o debate foi muito bom, mas no final tivemos essa confusão e o Igor, Madeleine Lasco e Ellen Brown vão continuar tocando essa parada para ver como é que tudo agora se desenrola a partir deste instante em que não foi possível fazer o encerramento oficial deste encontro e houve uma grande confusão que o empurro e empurro e a saída dos candidatos. Obrigado.